Fala, galera! Ana Paula Santana com Papo Coaching pra vocês. Tudo bem? Vim aqui te fazer uma pergunta. Como que vai a palavra, a sua palavra? Você consegue manter a sua palavra? Você diz que vai fazer, faz mesmo, paga aquilo que deve. Como é que é isso aí pra você? Porque a palavra tem a ver com credibilidade. E quanto mais você mantiver a sua palavra, mais crédito você vai ter no mercado, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Tá? Então, assim, é muito importante você trabalhar com a questão da palavra. Ok? Tem muita gente por aí cobrando que as pessoas mantenham a sua palavra, mantenham aquilo que elas prometeram, mas no seu dia a dia não consegue fazer isso. E aí acaba passando uma outra imagem que não tem nada a ver com credibilidade. Tá bom? Então, assim, eu sou muito fiel a essa questão da palavra. Se eu me comprometer com alguém, eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi. Eu entrego aquilo que eu disse que teria que entregar. Então, faça essa pergunta pra você. O quanto você tá comprometido com a sua palavra? Porque se você tiver mais ou menos comprometido, realmente você vai ter problemas. Então, começa a pensar a respeito disso. Como eu posso me comprometer mais? Como eu posso cumprir? Como eu posso entregar mais do que eu falo? E cobrar menos essa questão da palavra das outras pessoas. Porque você só pode cobrar do outro aquilo que de fato você faz. Tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!